Pessoal, eu tô com essa guirlanda aqui de Natal, mas ela tá muito velha, muito velha essa guirlanda, então eu vou tentar remover toda essa decoração que tá nela aqui e eu vou tentar fazer outra, mas eu não vou fazer de Natal, eu vou fazer pra colocar na porta, aqui eles usam muito essas guirlandas na porta, não só de Natal, mas de flores, né? Fica bem bonito, fica bem legal, vou tentar fazer, vamos ver o que vai acontecer. Se inscreve no canal, você que ainda não é inscrito, deixa o seu joinha e ativa o sininho, tá bom? Bom, vamos lá, eu vou começar aqui removendo tudo, na verdade eu já tinha começado a remover, agora eu vou concluir aqui, vou remover toda essa decoração aqui que tá aqui, essa guirlanda é uma guirlanda, era uma guirlanda de Natal, mas tava muito velha, gente, já tava já enjoada já dessa guirlanda, uma guirlanda muito feia, pro meu gosto, né? Não sei se é porque eu já tava acostumada com ela, todo Natal eu colocava ela na porta e eu falava, não, não aguento mais olhar pra cara dessa guirlanda, e pra não jogar fora no lixo, eu vou tentar dar uma arrumada nela, vamos ver o que que vai, o que que eu vou conseguir fazer. Bom, já tirei tudo, agora eu vou dar uma limpada aqui e vou pintar ela, então aqui eu já tô pintando de verde, fazendo um fundo, porque ela é branca, então eu vou dar um fundo de verde nela, pra na hora que eu colocar as folhas verdes, não apareceu o branco de fundo, entendeu? Tem um pinto de verde, e esse aqui é umas folhas que eu tenho, gente, ó, é artificial, né? É umas graminhas artificial, então eu vou medir elas aqui, tamanho, vou cortar e vou medir e vou colar, ó, aí eu vou colando elas, tem alguns espacinhos abertos, então eu vou colando nos espacinhos abertos também, mas as que dá pra pôr inteira eu vou colocando, ó, vou preenchendo tudo com as folhinhas verdes, a graminha verde, né? Vou colando assim, cortei em tirinha, é um quadrado, né, essas graminhas, elas vêm em quadrados, né? E eu cortei o quadrado em tira, e agora vou colar em toda ela. Existe guirlanda aqui de vários tipos, gente, mas eu gosto muito da folhagem verde, tem de flor, tem de fruta, mas eu gosto muito dessa folhagem verde. Então eu vou colando aqui, preenchendo, né, os espaços, como eu falei, com as folhinhas, e vou cobrindo ela. Uma guirlanda dessa, gente, aqui, desse formato que eu tô fazendo, só de folhas verdes, você vai pagar em torno de uns 70 dólares, 79 dólares, uma guirlanda dessa. É bem caro. Então, eu já tinha essas graminhas verdes aqui, então eu tô reaproveitando essas graminhas. Eu vou tampando os buraquinhos, colando as tirinhas, com cola quente, cortar mais porque não deu, não foi suficiente, e vou vindo colando em toda ela. Eu comecei fazendo no meio ali, pra ver se dá o tamanho certo. E aí vai colando, vai preenchendo as partezinhas que ficaram abertas, aparecendo o verdinho ali, né? Vou colando, tampando tudo. E trabalho rápido, gente, muito rápido. Acho que eu fiz, assim, gastei pouquíssimo tempo pra fazer isso. Acho que foi mais difícil pra mim desmontar, tirar que tava, do que pra fazer, pra colar isso daí. Muito rápido de fazer, muito prático. Agora, gente, eu tô soltando todas as folhinhas pra mim cobrir os espacinhos. Tem muito espacinho aparecendo, sabe? E tem que, ela tem que tá bem cheinha. Olha lá, ó. Os espacinhos verdes aparecendo. Tem que tá bem cheia. Pronto, gente, olha. Tem mais um aqui. Tampar mais um pouquinho. Pronto. Aí, ela já tá quase acabada aí, já. Tá quase terminado aí, tudo. Pronto. Conforme vai mexendo, olha lá. Agora, eu já terminei mesmo. Já ficou toda verdinha, toda coberta. E vou fazer o acabamento atrás. Isso aqui é um filtro, né? Um TNT verde. Eu tô medindo, gente. Tô cortando em quadradinho e medindo elas. Pra me ver quantos quadradinhos eu preciso. Pra poder colar. Aí, eu venho colando com cola quente. Vou prendendo bem embaixo da folhinha verde. Tá vendo? Eu tô usando a tesoura pra ajudar a empurrar. E vou colando e fazendo aí esse acabamento. Não vai aparecer, mas é bom você fazer um trabalho bem feitinho, né? Pra ficar bem legal. Pra você usar há muito tempo. Aí, eu venho colando, venho tampando, empurrando ela, né? Pra dentro das folhinhas verdes. Colando ali direitinho. E venho fazendo esse acabamentozinho aí. Pra ficar uma coisa bem feita. E não ficar aparecendo branco. Aí, aí fica um acabamento mais bonitinho, né? Esse é o último pedacinho que falta. Agora, eu venho aqui e empurro com a tesoura. E eu vou colando. A parte de baixo. É mais fácil dessa forma, eu acredito. Ó, pronto, gente. Acabei minha guirlanda. Ficou linda. Eu amei o resultado. Acho que super valeu a pena eu ter feito, ter mudado. E olha lá, coloquei um lacinho também, preto e branco, que eu amo, quadriculado assim. Acho super moderno. Amei o resultado. Achei que ficou lindo na minha porta. Olha lá que bonitinho que ficou, né? Uma graça, uma graça. E eu coloquei assim pra ornar com o welcome da porta, tá vendo? Seja bem-vindo da porta aqui. Que também é quadriculadinho. Eu gostei muito, gente. Música 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 Música